Obrigado. E agora vamos à música para também apreciarmos aquilo que de bom se vai fazendo nos dias de hoje na nossa música. A próxima banda é composta por gente cheia, cheia de talento e o seu responsável, o cantor desta nossa banda, não só é o cantor como é o autor das músicas e das letras e está a fazer um sucesso enorme. A banda chama-se Lado Lunar e ele é o Filipe Frazão. Minhas senhoras e meus senhores, Filipe Frazão e os Lado Lunar. Foste tu quem um dia resolveu partir Foste tu quem um dia no chão me deixou Pois não te vou julgar Nem pedir para voltar Às vezes para ser feliz É preciso deixar partir Hoje sou eu quem vai por longe de ti Hoje sou eu quem não fica e já não espera por ti Não te podi Jamais Nunca mais Voltes aqui Fiz de tudo para te acordar Na esperança de te ter Mas foste longe e me aguaste demais Ensinaste-me a poder Foste tu quem um dia resolveu partir Foste tu quem um dia no chão me deixou Mas não te vou julgar Nem pedir para voltar Às vezes para ser feliz É preciso deixar partir É preciso deixar partir Hoje sou eu quem vai por longe de ti Hoje sou eu quem não fica e já não espera por ti Não te pedi Jamais Ele é preciso deixar partir Não te idem Deus do lado E o dia que te fui, fui o mesmo que consegui, como era fora de mim, era assim por mim. Hoje sou eu quem vai, não é longe de ti. Hoje sou eu quem vai ficar e já não estará por ti, eu te peguei. Já estarei, nunca mais voltas aqui. Se dissesse que já não penso em ti, estaria a mentir. Se dissesse que já não penso em ti, eu te peguei.